Vem cá, você sabia que Cleópatra, além de ser adorada pelo seu povo e de ter conquistado e seduzido os homens mais poderosos de sua época, também tinha um pezinho na magia? Hoje eu vou te contar todo esse lado oculto da rainha do Egito e te ensinar um ritual mágico para você potencializar os resultados desse arquétipo. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, jornalista, gosto de estudar essa área de arquétipos e hoje eu vou te ensinar, vou te contar o que eu aprendi sobre esse lado oculto de Cleópatra. Mas antes, deixa eu contar. Vamos fortalecer essa amizade que está começando agora. Aproveita para se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações e já vai deixando aquele like que eu sei que tu vai gostar dessa informação. Então, gente, a civilização do Antigo Egito até hoje é um mistério para a humanidade. A gente ainda tenta entender as mensagens que eles deixavam nas paredes através dos hieróglifos. O pessoal vem tentando traduzir o que é que eles queriam dizer porque não é um alfabeto como a gente conhece hoje. As palavras eram representadas por símbolos. Então, ainda a gente está tentando entender como aquele povo pensava, mas uma coisa é certa. Eles eram e até hoje são, de uma certa forma, místicos. Eles estão sempre conectados com símbolos, com o mundo esotérico. E Cleópatra VII não era diferente do seu povo. Lá na Antiguidade, ela também fazia rituais mágicos. Ela era devota da deusa Isis, como eu já falei em outro vídeo aqui para vocês sobre os arquétipos que Cleópatra utilizava. Vou deixar o link na descrição para que vocês também possam ter mais conhecimento sobre isso. Ela fazia rituais e magias para a deusa Isis, mas ela mesma fazia alguns rituais também para a sedução. Isso não é segredo para ninguém. Ela gostava muito dos banhos de rosas vermelhas, colocava também essências. Cleópatra tinha o conhecimento mágico e místico de alquimia, perfumaria e dizem também alguns historiadores que bruxaria. Ela utilizava elementos da natureza para tentar fazer com que as coisas fossem do jeito que ela queria. Tentar manipular a realidade, tentar aumentar o magnetismo pessoal, utilizava os arquétipos, essências, enfim. Ela tinha todo esse conhecimento do povo egípcio e aplicava também. Então era uma coisa que fazia parte do dia a dia dela e daquelas pessoas que viveram naquela época, não era nada de diferente, fazia parte de uma cultura, mas hoje eu vou ensinar para você como ela tem esse lado místico. Hoje eu vou te ensinar a fazer um ritual mágico que vai potencializar a ativação desse arquétipo. Olha só, anota aí. Você vai precisar de uma rosa vermelha recém colhida, uma garrafa de água potável e um tapete. Você vai fazer esse ritual sempre aos domingos, enquanto você estiver utilizando o arquétipo, tá? Então você pode colocar uma música egípcia, suave. Você vai se deitar em cima do tapete com a barriga para cima e colocar a rosa vermelha aqui em cima do peito, ativando o chácara do coração. Lembrando para quem não sabe que a própria rosa vermelha já é um arquétipo em si, um arquétipo excelente para relacionamento, para quem quer cocriar aí um amor com muita paixão. E aí quando você já tiver uma vibe legal de conexão com o arquétipo, você vai mentalizar a tua situação de vida. Problemas, questões que você quer resolver ou quer um direcionamento, pergunta para a Cleópatra. Pergunta assim, o que Cleópatra faria no meu lugar? E com o passar do tempo, pode ser um dia, pode ser na mesma hora, pode ser uma semana depois, o teu subconsciente vai te dar uma resposta com base nessa intuição da Cleópatra. O que ela faria no teu lugar? E aí você vai conversando com o arquétipo o tempo que você achar necessário. Quando terminar, pegue a rosa e coloque as pétalas na garrafa com água potável, deixando descansar aí 24 horas. Em seguida, pode beber essa água feita no ritual mágico, tá? Mas lembrando que tem que ser sempre aos domingos, durante o tempo que você estiver utilizando o arquétipo. Digamos, um mês, dois, todos os domingos. Você repete isso e vai potencializar a ativação do arquétipo que você pode fazer com a imagem na tela de proteção do celular, que é a forma mais comum, através de bioquínesis, com aquelas músicas com mensagens e afirmações subliminares na ativação da Cleópatra e também estudando sobre o arquétipo, tentando modular o comportamento e indo a fundo mesmo. Não é só ouvir uma música ou ver uma imagem. Você tem que mergulhar e deixar o arquétipo trabalhar. Gente, esse ritual que eu ensinei para vocês, ele está contido no e-book da Taróloga Lia Nascimento. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Lia, eu comprei esse e-book, que eu não sou besta nem nada. Então, se você também quer ter acesso a esse material, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Lia, vai no Instagram dela, o arroba Utero Místico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Espero também que vocês pratiquem esse ritual. Eu também vou praticar. Vou comentar com vocês ou postar na comunidade como que está sendo o meu processo, ou aqui mesmo fazendo vídeos. Escreve nos comentários o que é que você achou, se você vai fazer, se não vai, se você acha que tem fundamento, se não tem, se você já sabia desse ritual mágico. Deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Aplausos